Colossenses capítulo de número 3 versículo 2 Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra A carta foi escrita por Paulo da sua prisão de Roma Paulo não fundou essa igreja, na verdade Paulo nunca esteve nessa cidade Essa cidade era uma região que era considerada metropolitana do vale do rio Lico Onde estava a cidade de Laodicea A igreja estava passando por uma grande crise de um ataque de hereges De falsos mestres que estavam pervertendo sim a fé cristã Eles estavam atacando os pilares da fé cristã E Paulo argumenta que esses falsos ensinos diminuem a importância de Cristo E chamam os colossenses a permanecerem firmes na fé Essa carta foi escrita com esse propósito De tratar a gloriosa doutrina de Cristo Colossenses é considerada a carta cristológica do Novo Testamento Esta carta é conhecida como co-irmã com Efésios Colossenses trata de Cristo como a cabeça da igreja E Efésios trata da igreja como o corpo de Cristo Então em Colossenses, Paulo destaca a pessoa de Cristo Os seus atributos e sobretudo as suas obras Aleluia! Essa carta aborda temas centrais da fé cristã Como a supremacia e a suficiência de Cristo Um estudo, gente, que é profundo e relevante Para o nosso crescimento espiritual Por quê? Porque nos convida a entender o papel de Jesus em nossas vidas E viver também de acordo com a vontade de Deus Rejeitando assim sinos que distorçam a mensagem de Cristo Então estudar Colossenses nos lembra da centralidade de Cristo em nossas vidas E também do compromisso de viver de acordo com o seu Evangelho A carta nos chama a nos aprofundarmos em nossa conexão com Cristo Deixando que Ele, Ele venha transformar cada aspecto da nossa vida Do nosso ser e também dos nossos relacionamentos O capítulo 3 e o versículo 2 Que é o tema da conferência que eu estive esses dias Uma conferência de mulheres, de líderes A mensagem é sobre as coisas espirituais Onde Paulo está nos dizendo que nós temos que pensar nas coisas que são de cima E não nas coisas que são da terra E é uma instrução, gente, sobre como nós devemos manter o nosso foco nas coisas Lá do alto Nos valores, nos desejos Que são os propósitos de Deus Isso significa que a nossa mentalidade e as nossas prioridades Devem estar alinhadas na perspectiva de Deus Com uma visão espiritual Que nos ajuda a ver o que realmente importa Em vez de fixarmos apenas nas preocupações Nos desejos terrenos e temporários Ao pensar nas coisas de cima Nós buscamos cultivar uma mente e um coração Voltados para as coisas de Deus E para o próprio Deus Vivendo com uma visão eterna Que nos ajuda a tomar decisões E a lidar com os nossos desafios De maneira sábia e também equilibrada Então, para sermos conectados e conectadas Em Deus, nós precisamos, gente, ter uma vida de comunhão Que acontece através de uma vida de oração É a disciplina de oração É a disciplina de oração da leitura da palavra de Deus Que tem que ser diária Que nos leva ao crescimento Ao conhecimento de Deus Não tem outra forma Tem que ser oração e Bíblia Porque a verdadeira sabedoria e compreensão das coisas do alto Das coisas de cima As coisas espirituais Ela vem por intermédio do Espírito Santo É Ele quem nos ensina A termos uma vida que agrada a Deus E a conexão com Deus É uma experiência de um relacionamento íntimo E também pessoal com Ele Que vai além de crenças intelectuais De rituais religiosos E essa conexão envolve Oração Leitura da palavra de Deus E as práticas dos ensinamentos Que Jesus Cristo tem nos dado Porque isso nos leva à sensibilidade Dessa conexão Onde nós reconhecemos a presença de Deus Nas pequenas e nas grandes coisas E para cultivar essa conexão Que deve ser um compromisso É uma intimidade São essenciais A gente permitir que a nossa fé Se torne cada vez mais profunda e verdadeira E para poder haver de fato uma conexão Do solo ao céu Conectadas em Deus Nós precisamos nos tornar espirituais Espirituais E para nos tornarmos espirituais Nós precisamos ouvir atentamente O que Deus está nos falando Entenda Que quem ouve guarda Quem guarda aprende E quem aprende pratica E quem pratica Que se torna espiritual Então gente Nós precisamos de mulheres De homens Que andem legitimamente com Deus Homens e mulheres De oração Homens e mulheres De Bíblia É Gente que tem a palavra de Deus Na vida Para isso é essencial A construção De um quadro de referências Completamente cristãs A mulher cristã Ou serva A serva de Deus Precisa de princípios espirituais Bem definidos Por quê? Porque nós corremos o risco De vivenciar valores Que não estão dentro da espiritualidade É preciso valorizar Princípios espirituais Para nós não desperdiçarmos O nosso precioso tempo Nós precisamos Ser fiel naquilo Que está nos sendo entregue O que o Senhor Deus Colocou em nossas mãos Em pequenas coisas Uma espiritualidade autêntica Irmãos Nos levará Do solo Ao céu Não haverá lugar Mais para o desangro Na sua vida Nem para a desistência Quando você se conecta Do solo ao céu Quando você tem de fato Uma vida em desenvolvimento Você agora Muda não apenas A sua vida Mas a vida das pessoas A sua volta Você é capaz De trazer Deus Para o centro Da sua família Ambiente de resposta Se torna o seu lar Do solo ao céu Conectadas em Deus Foi a conferência Que eu estive ministrando E eu achei incrível Esse estudo Porque o Senhor Tem nos mostrado Que trazer o céu Para a terra Depende muito De quem nós estamos Nos tornando Em nossa caminhada Com Ele Isso tem muito a ver Com o que falamos Ouvimos Vemos E sentimos Saber o que vê O que ouve O que fala E o que sente São os requisitos Fundamentais Para nos tornarmos Conectados em Deus Gente Que estudo valioso Para nos tornarmos Para nos tornarmos Obrigado.